E aí você me pergunta, quando utilizar microinterfaces, microfrontends, esse padrão que a gente está falando aqui? Bem, como a gente falou, ele vem do MDA, e ele é feito para resolver grandes problemas, problemas complexos, robustos, quando colocado ali microcomponentes para trabalhar em conjunto. Então eu vou começar te falando quando não se deve usar microfrontends. Mas, afinal, como eu disse, é a minha abordagem favorita, e eu vejo como amplamente possível utilizar ela, na maioria dos casos, não vou dizer 100% dos casos, porque realmente não é 100%, mas no mínimo 90% dos casos das aplicações atuais é amplamente possível sim. Então vamos começar falando de quando não utilizar. Vamos lá. A primeira situação é quando você precisar trabalhar com sessões, quando for obrigatório o uso de sessões. Então vamos supor que, sei lá, é uma aplicação interna e precisa ter ali várias informações na session, o ad do usuário, o nome e muitas outras coisas. Você tem outro tipo de controle, não pode trabalhar com servers. Tem que ser com sessão, tá bom? Nesse tipo de caso, eu vou dizer para você que não é legal, porque microfrontend é para você trabalhar com stateless, tá? Se você tiver que trabalhar com estado, cada microcomponente vai ter uma sessão diferente, né? E aí já complica tudo. Você teria que fazer uma gambiarra ali, um controle por trás, para fazer a sessão ser perene ali entre os microfrontendentes. Como, por exemplo, trabalhar com um banco de dados, para colocar a sessão dentro de um banco de dados, ou de um cache, e depois ficar reutilizando isso entre os componentes. Ia ficar meio estranho, tudo bem? E aí entra aquela velha dica que eu sempre dou, né? Quando o negócio começa a ficar meio estranho, quando você começa a precisar fazer gambiarra para sair do outro lado, alguma coisa está errada, ou com o teu desenho, ou com a tecnologia que você está utilizando. Então é melhor rever um desses dois pontos, para você fugir aí das gambiarras e ter mais qualidade no que você está fazendo. A segunda situação que eu, particularmente, não recomendo que você utilize esse padrão, é quando você tiver ali uma infraestrutura meio que única, né? É meio que monolítica, se você não puder escalar ali com containers, ou de qualquer outra forma, né? Com máquinas virtuais ali. Se você não puder ter escalabilidade, né? Não puder ter esse controle, e não puder passar isso para a mão de um time ali de desenvolvimento, né? Não puder trabalhar com DevOps, por exemplo, né? Com esse pensamento de DevOps. DevOps, por quê? Porque é um drawback aí do MDA em geral, não só de micro front-ends, que é necessário sim que o desenvolvedor tenha ali um certo domínio com esse tipo de componente, com micro componentização de infraestrutura, com micro virtualizações. componentes, por exemplo, Docker, né? Se o time de desenvolvimento não conseguir trabalhar dessa forma, não conseguir pensar e construir componentes colocando em pequenos containers, isso pode ser um grande problema, né? Porque vai ficar complexo demais. Se você ficar subindo, imagina que, sei lá, está utilizando Windows, por exemplo. Você vai colocar no IS ali um monte de instâncias, né? Dezenas, centenas, talvez, de acordo com o tamanho do sistema ali, de applications pools ali, para subir front-ends, micro front-ends. E não é só no caso do Windows, né? Em outros casos também, né? Se você tiver um JBoss por trás, que seja, tá bom? É a mesma coisa. Então, esse é o tipo de ponto que é importante ser levado em consideração. Se é impeditivo, você não tem uma infraestrutura escalável, ou você não possa trabalhar ali com esse tipo de micro virtualização, eu realmente não recomendo fazer o uso desse padrão. E a terceira situação, onde eu não recomendo fazer o uso do padrão, é quando a sua aplicação estiver fazendo uso de soa. Mas soa de verdade mesmo, tá? Usando esse paradigma na sua totalidade, né? Onde realmente, sei lá, se tem um BPM por trás e tudo ali na empresa é orientado a grandes e monolíticos serviços, né? Aí realmente não é recomendado, tá? Eu já vi isso dar muito ruim. Teve uns cases ali que a galera discutiu bastante, que estava tentando fazer funcionar e não funcionava. Tinha algumas integrações que precisavam ali com o sistema de BEC, com o sistema gerenciador ali dos serviços. E, meu, foi um show de horror, assim. Então, até o pessoal conseguir fazer alguma coisa mais ou menos, e, tipo, só dava problema, só dava erro. Então, realmente, eu não recomendo nesse tipo de situação. Bacana? E, tipo, só dava problema, 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 só d